Quem se lembra do filme Kenoma? A Roda de Moinho, personagem principal do filme, se tornou um símbolo de Araçuaí. Depois de anos, agora restaurada, ela volta a compor a paisagem da cidade. Confira na reportagem. Para quem não se lembra, ou para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer sobre a Roda do Kenoma, vamos inteirar do assunto. Kenoma é o nome de um filme que foi dirigido por Eliane Café e teve estreia no cinema no ano de 1998. O filme retratava a luta de um artesão em concretizar um dos sonhos mais antigos da humanidade, o de construir a máquina do movimento perpétuo. Essa roda girar, vou embora. E volte amanhã para ver que ela seguirá aí, trabalhando do mesmo jeito, perpetuamente. Que palhaçada é essa, Lineu? E vocês? Foi para isso que eu paquei vocês? Já não basta um louco em Kenoma? Essa, logo atrás de mim, é a Roda do Movimento Perpétuo. Toda essa estrutura de metal teria o objetivo de ficar em um movimento que nunca parasse, gerando assim a energia constante. O filme foi gravado em várias comunidades do município de Araçuaí, com participação dos moradores de vários vilarejos, dois anos antes da estreia em 1996. E após o término das gravações, Araçuaí foi presenteada com a Roda, personagem principal do longa-metragem, a qual ficou fixada e exposta próxima à rodoviária por mais de 10 anos. Você é de onde? Hein? Você, você de onde é? Não tem lugar certo, não. Como é que funciona? Sabe ler, não? Então, faz favor. Pode ler aqui embaixo. Pode ser em voz alta. No último dia 26, após passar por processo de restauração, a Roda de Kenoma volta a ser integrante da paisagem de Araçuaí. Era importante ter essa roda novamente e até então a gente não sabia o destino dessa roda. Simplesmente sumiu e ninguém sabia o paradeiro. Até que com muito esforço, a gente, ouvindo o apelo da população, resolvemos ir atrás da roda. Para que a Roda de Kenoma retornasse ao seu posto, uma força-tarefa foi montada. Ações começaram com a busca pela estrutura metálica e, posteriormente, restauro da mesma, que foi encontrada toda retorcida e faltando algumas partes, conforme fomos informados. Aí, encontramos uma sucata, né? Quando a gente encontrou essa sucata, a gente chamou algumas pessoas para nos ajudar a avaliar se realmente tinha como estar restaurando. E até que a gente chegou na pessoa que fez a roda original, né? A primeira pessoa que construiu, confeccionou essa roda, que foi G. Wilson. Tanto a confecção da roda, em 1996, quanto a sua restauração, 22 anos depois, foi realizada pelo Sr. G. Wilson, serralheiro em Araçuaí. E, para isso, dedicou com muito prazer 27 dias de trabalho contínuo. Uns 30 dias, mais ou menos. 27 dias que eu gastei restaurando ela. Mas sempre tinha dia que eu ficava até sem almoço para ver se adiantava o banho civil. O retorno da roda de Kenoma, considerado um dos símbolos de Araçuaí, traz consigo o sentimento de pertencimento do caialzeiro à cidade. Monumento que faz parte da história que vem sendo escrita ano após ano. O Sr. G. Wilson confessou à nossa equipe que se sente parte da história desse símbolo. Para mim, igual eu falei, essa roda, para mim, ela faz parte da minha história, né? Não é só eu fabricar ela. Então, eu tenho um sentimento de resgatar uma coisa que eu comecei trabalhando com ela. Praticamente, eu fiquei um pouco mais conhecido foi com esse trabalho, né? Aí o pessoal me procurou para ver se dava para restaurar. Estava difícil, estava bem acabadinho. Mas eu falei, não, só o prazer de resgatar a história, eu vou trabalhar nela. Trabalhei bastante nela, mas consegui recuperar. Depois do intervalo, você confere. Na Semana Nacional do Trânsito, o Fala Cidade quer saber a opinião de pedestres e condutores a respeito do trânsito em Araçuaí. Veja a cobertura completa da Micareta 2018, que marcou o aniversário da cidade. Até já! A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e Registro. Com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em três pontos estratégicos da cidade. Fone 3731 1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. Conheça o consórcio Fercoi. Planos a partir de R$ 100 por mês. Doze meses para pagar. Na Fercoi Materiais de Construção e Ferragens, você encontra todo o material da sua obra, desde a base até o acabamento. Aqui você compra e acumula pontos para trocar em mercadorias. Fercoi. Onde o seu bolso não dói. E aí. E aí. Você nossa. Obrigado.